Um homem apontado como sendo um estuprador em série foi preso em Aparecida de Goiânia. Olha as imagens aí, ele abordava mulheres em Aparecida e levava essas mulheres para áreas da Serra das Areias, onde as mulheres eram abusadas, eram violentadas. Olha aí, uma hora, uma e meia da manhã, mulheres voltando do trabalho, voltando da escola. Ele passava nessa moto, utilizando a moto aí para abordar essas mulheres, mulheres que na maioria dos casos aí foi violentada na região da Serra das Areias. Ele foi preso por policiais militares, numa operação que teve também participação. Aí, ó, esse é o homem, eles colocaram aí a foto dele, a polícia está divulgando a foto, porque acredita que deve aparecer mais vítimas dele. Ele utilizava aí capacete vermelho, capacete verde, esse tipo de roupa também. Olha aí, são algumas das vestimentas que teriam sido utilizadas, que ele estava usando aí durante as abordagens. Aí está o homem que foi preso, suspeito de vários estupros, e a Natália Mendonça vai trazer aqui mais detalhes para você. Natália, boa tarde para você. Quantos casos já foram confirmados e como é que foi a prisão desse homem? Oi, Aloares, boa tarde para você, para quem nos acompanha, você disse muito bem. A foto foi divulgada para que se possíveis vítimas, vendo essa foto, identificarem que realmente, infelizmente, foram abusadas por esse homem, possam procurar a delegacia da mulher que fica aqui em Aparecida de Goiânia. Até agora, pelo menos cinco vítimas confirmadas, mas claro que mais mulheres podem aparecer. Estou aqui com a delegada responsável por este caso, Sibeli Tristão. Delegada, o Aloares estava narrando aqui, tentando narrar, a forma de agir desse homem. No primeiro momento, ele abordava essas mulheres como se fosse um assalto e conseguia levar elas ali para dentro de uma casa, dentro de algum local, onde aconteciam esses abusos, né? Como é que ele agia? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Aloares. Realmente, ele sempre usava a mesma forma de agir. Ele usava uma faca, ele abordava essas vítimas quando elas desciam no ponto de ônibus, o ponto final, porque ele percebia que apenas havia elas dentro do ônibus, era uma presa mais fácil para ele. Quando elas caminhavam um pouco, ele aproximava, colocava a faca nelas, obrigava elas a montar na moto, que era uma Honda Bis preta, e levava elas para um local ermo, né? Aqui em Aparecida, alguns locais, por exemplo, próximo à Serra das Areias, nós tivemos já notícias, né? E outros locais também, como no centro de Aparecida. Então, a forma dele agir era essa, ele abordava com essa faca e levava elas para um local ermo, onde praticava os crimes sexuais. Delegada, como é que se deu a prisão desse homem? Eu sei que é um trabalho muito ligado aí entre a polícia militar, a polícia civil também, tem essa questão da inteligência, enfim, o que esse homem fazia, trabalhava com o quê? Como é que vocês conseguiram chegar até ele? Sim, desde o dia 22, quando nós tivemos notícia da primeira vítima aqui na Delegacia da Mulher, nós instauramos de imediato o inquérito policial e começamos, então, a investigar o fato. Logo, em seguida, dois dias após outra ocorrência, com as mesmas características. E aí a polícia civil, a polícia militar, a guarda civil, através do centro de monitoramento, com as imagens, né, que nos ajudou muito, nós conseguimos, então, identificar esse indivíduo, já que uma vítima conseguiu, a última vítima, visualizar algumas características da possível placa da moto dele. E através de pesquisas, né, de fragmentos de placa, nós conseguimos chegar até essa placa. Ontem, ele foi abordado por equipes da polícia civil, da polícia militar, e trazido para a delegacia, onde nós autuamos em flagrante, porque a última vítima, o Loares, foi ontem, de madrugada, e ele foi preso às 17h20h. Esse homem levava uma vida normal, delegado, por exemplo, trabalhava em algum lugar, quem olhasse para ele, dizia que era um trabalhador normal, uma pessoa normal, e como é que era a rotina desse homem? Ele tinha uma vida normal, trabalha no ramo da construção civil, tanto que uma das vítimas, ao ser ouvida aqui, ela relata que uma característica que ela observou era uma bota de cor cinza, parecendo que a pessoa trabalhava exatamente como pedreiro, ela chegou a afirmar isso. Então, ele trabalhava na construção civil, é casado, tem filho, tem família, e à noite ele saía, a própria esposa alegou aqui ontem, informalmente, que ele saía alegando que ia para a casa da mãe, que ia para a casa de amigos, e que muitas vezes ela não via chegar. Isso acontecia em dias alternados, exatamente como nós fomos percebendo pelas ocorrências registradas. Ela nem desconfiava. Ela nem desconfiava. Ela ontem aqui estava bastante nervosa, ela dizia que não acreditava que aquilo estava acontecendo, porque ele era um ótimo pai de família, trabalhador, e que ela não tinha, assim, nenhum motivo para desconfiar. Agora, esse homem já tinha passagens pela polícia por outros tipos de crimes? Já, ele já tinha passagens por roubo, receptação, estelionato, então já era uma pessoa que tinha já procedimento, né, criminal, respondendo a processo criminal, estava em liberdade e praticando estupros em série, porque os estupros eram praticados em dias intercalados, né, e nós acreditamos que novas vítimas vão aparecer, como hoje, nós estamos aqui ouvindo, neste momento, mais uma vítima, e nós acreditamos que, com essa divulgação, outras mulheres vão procurar, sim, a delegacia. E essa é a expectativa, viu, Oloares, que as mulheres que estejam vendo aí a foto dele, tudo isso que a delegada narrou aqui, a forma dele de agir, o local onde ele costumava agir, é claro que, às vezes, podia fugir um pouco disso, mas havia um certo padrão que elas procurem a delegacia. Contem com o apoio de algum familiar para fazer isso, porque a gente sabe que nem sempre é tão simples assim, né, ah, vou na delegacia, às vezes precisa mesmo de um apoio de um familiar, de uma mãe, de um pai, que alguém que acompanhe essa mulher, mas que procure realmente, porque quanto mais testemunhos e mais pessoas vierem aqui, melhor fica para a polícia até montar tudo isso, né, delegada? Com certeza, a gente sabe que quanto mais pessoas reconhecerem esse indivíduo e mais procedimentos forem instaurados, isso vai corroborar para que ele seja condenado por uma pena mais alta, responda a mais processos criminais, e a nossa intenção é essa, é retirar da sociedade quem não pode conviver em sociedade. E ficou muito claro que esse indivíduo não tem condições de conviver em sociedade. Aloares tem uma pergunta, Aloares? Todos os casos registrados até agora na polícia foram praticados durante a madrugada, porque a gente vê nas imagens de câmeras de segurança, uma e meia da manhã, esses horários aí. Todos os casos atribuídos a ele aconteceram durante a madrugada? Ele está perguntando aqui se todos os casos realmente foram durante a madrugada, nesse horário em que ele falava para a esposa que ia sair para resolver alguma coisa, era o horário em que ele cometia esses crimes. Todos os casos, Aloares, esse fato foi chamando a atenção da polícia civil. Era por volta de meia-noite e quarenta, uma hora da manhã, que aconteciam justamente os estupros. Mas faz para abordar essas vítimas também, né? Às vezes sozinhas. Exatamente. E elas saíam do trabalho, pegavam ônibus, passavam por vários terminais de ônibus, até chegarem próximo às suas residências. Então o horário era por volta de meia-noite e cinquenta, uma hora da manhã. Todos os casos. Excelente, Aloares. Obrigado, parabéns, delegado. Obrigado, Natália. De repente, você foi vítima, conhece alguém que foi vítima, procure a polícia, procure a delegacia da mulher para que você possa também registrar a ocorrência, sua identidade vai ser revelada, você vai ter toda ali a atenção que um caso desse merece e que quanto maior o número de vítimas, mais chance dele ficar atrás das grades. Obrigado, Natália. Parabéns aí à polícia.